É importante a gente ressaltar a relação direta que existe entre a redução do número de casos e de óbitos e o avanço da vacinação. Quanto mais pessoas a gente vacina, menor a transmissão da Covid-19 e menor o número de casos graves que levam as pessoas à morte. Nós temos 25 casos registrados nos últimos 7 dias apenas e temos nenhum óbito já há 12 dias e uma taxa de ocupação hospitalar também de 0%, tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI. Portanto, isso é um cenário animador, é um cenário positivo, mas é um cenário que não nos autoriza ainda a liberarmos as medidas de prevenção. A questão do uso de máscara, a questão do distanciamento social, ainda são fundamentais exatamente para que a gente continue evoluindo desta forma e, se Deus quiser, a partir do início de dezembro, a nossa meta é chegarmos ao final do mês de novembro com 75% da população de Belém vacinada em duas doses. Nós fizemos, a partir da semana passada, um grande mutirão de vacinação, chamando todas as pessoas a partir de 12 anos para vacinarem quem precisava fazer terceira dose, quem precisava fazer segunda dose, quem precisava fazer primeira dose, os reforços necessários para que a gente chegue a este patamar de 75% de população totalmente vacinada até o final de novembro. Por que a gente precisa alcançar essa meta? Porque é o que a gente chama de bloqueio sanitário. Quando você tem 75% da população vacinada em duas doses, vacinação plena, você consegue bloquear a transmissão do vírus. Um dado que é muito importante e que é muito recente é que na semana passada nós tínhamos no Brasil uma taxa de transmissão de 0,68%, ou seja, cada 100 pessoas contaminadas transmitiu a doença para 68%. Ontem, essa taxa já subiu para 1,04%, ou seja, para cada 100 pessoas contaminadas, elas transmitem para 104 outras pessoas. Isto é resultado da liberação das medidas de prevenção que foram adotadas por algumas cidades nos últimos 7, 8, 10 dias. Portanto, é preciso que a gente mantenha os cuidados de proteção, os cuidados necessários para combater o vírus. É a vacina e mais isso. O dia 12 é o nosso dia limite para o funcionamento dos pontos de vacinação, dos 26 pontos de vacinação que a gente tem utilizado desde o início do processo de vacina, no início de março. Mas a partir daí, a partir dessa data, as vacinas continuarão sendo feitas, só que nas unidades básicas de saúde de Belém. Todas? Todas as unidades terão o estoque de vacina e nós continuaremos fazendo a vacinação. Mas será por calendário ou livre de manda? Não, aí nós ainda estamos resolvendo, mas possivelmente será por livre de manda. Ou seja, a pessoa vai diretamente lá, no seu cartão, não terá mais esse processo, porque a partir daí, provavelmente a gente já estará com esse bloqueio sanitário obtido, mas ainda teremos um resíduo de pessoas, sobretudo aqueles 10% de pessoas que não tomaram a vacina por decisão própria, né? Por razões diversas. Mas até para essas pessoas, a vacina continuará disponível nos postos de saúde, para que caso ela resolva fazer a vacina, ela mude de ideia, que nós torcemos muito para que aconteça isso, a vacina estará disponível nos postos de saúde de Belém, para que ela seja vacinada. A saúde pública, ela é baseada em números, em resultados numéricos, resultados numéricos absolutos e relativos. E nós sabemos que nós ainda não temos um percentual de vacinados suficiente para promover o bloqueio total da transmissão da doença, da transmissão do vírus. Portanto, mesmo depois que nós tivermos esse patamar alcançado, nós precisaremos ainda de algum tempo para analisar o comportamento da transmissão da doença. Então, certamente, em Belém, não há, por enquanto, nenhuma expectativa de se liberar totalmente os shows, as aglomerações, o uso de máscara. Neste momento, não há essa expectativa em Belém. Esperamos que nós consigamos alcançar e que os números, o comportamento, o cenário da pandemia, ele alcance um patamar que, a partir de 2022, a gente tenha condições de voltar à vida normal. Mas, por enquanto, não há nenhuma expectativa nesse sentido. Nós consideramos, inclusive, uma precipitação de algumas cidades que liberaram o uso de máscaras em ambientes abertos, porque isso ainda não é possível. É preciso que a gente tenha um rigor maior nessas medidas de proteção individual para que a gente possa realmente proteger a população. Tudo depende do comportamento da transmissão do vírus. A gente acompanha diariamente. Nós temos um setor aqui na SESMA, que é um setor de epidemiologia, e que ele acompanha todos os dias, todos os números e a evolução do comportamento da pandemia. A gente sabe quantos casos foram registrados, quantos óbitos foram registrados, quantos leitos estão ocupados, quais são os locais da cidade, onde nós temos registros de casos ocorrendo. Então, nós fazemos uma vigilância epidemiológica permanente, diária. Não tem fim de semana, não tem feriado, é todo o tempo. Então, dependendo disto, a gente vai tomando as decisões. E, obviamente, consultando os especialistas. Nós temos vários epidemiologistas que nos assessoram, que nos fazem orientações científicas. E é com base nisto que a gente vai tomando as decisões. E todos eles que nos ajudam são de opinião de que ainda é muito cedo para você flexibilizar as medidas de proteção individual. Então, como eu falei há pouco e já repetindo, até para as pessoas fixarem bem, não há ainda nenhuma expectativa em Belém de nós liberarmos as medidas de proteção individual. Principalmente o uso de máscaras e o distanciamento social. Nós temos tido várias reuniões, aliás, muito positivas, com todos os promotores de eventos. As empresas que promovem eventos, as organizações esportivas, desportivas, a Confederação, a Federação Paraense de Futebol e outras federações de outros esportes, de formas que existe uma norma já estabelecida. Nós entendemos, a Prefeitura de Belém reconhece a grande dificuldade que esse setor de eventos, de diversões, de shows, esse talvez seja um dos setores mais prejudicados pela pandemia. Então, o nosso trabalho, junto com eles, é o de nós trabalharmos, tentando liberar aquilo que for possível, mas dentro dos padrões de segurança que garantem tanto a segurança das pessoas que estarão lá, como também a segurança da própria empresa que promove o evento, com a garantia de que o evento dela será bem sucedido e ela poderá promover outros eventos. Então, nós já estamos analisando essa questão dos blocos de carnaval, que aí já é um outro enfoque de evento, mas nós estamos analisando. Por enquanto, está valendo tudo o que está previsto na nossa nota técnica que estabelece, no máximo, 50% de ocupação dos espaços em qualquer tipo de evento, seja bar, restaurante, teatro, clube, casa de show, casa de espetáculo. Agora, no carnaval é diferente, porque nós não temos, nós temos um espaço aberto. O carnaval, geralmente, é em via pública. Então, nós estamos analisando e vamos acompanhando, como eu falei, diariamente, e de acordo com o cenário da pandemia, o cenário da transmissão do vírus, lá adiante, nós vamos poder tomar algumas decisões, mas sempre de forma pactuada, de forma conversada, de forma democrática, de forma que todo mundo possa se manifestar, todo mundo possa estabelecer as suas regras em comum acordo com o poder público. Nós, hoje, temos, mais ou menos, eu vou lhe dar os dados, nós ainda estamos entabulando os dados do final de semana, onde nós funcionamos com o mutilão de vacinação, mas até quinta-feira, nós tínhamos 71% da população vacinada em uma dose e tínhamos 61,1% de população vacinada em duas doses. Portanto, a possibilidade, a expectativa de nós atingirmos os 75% no final de novembro, com pessoas vacinadas em duas doses, portanto, com vacinação plena, e aqueles que precisam de reforço de terceira dose também, ela é total. Nós temos tranquilidade de afirmar que nós vamos alcançar essa meta. Quanto à questão da flexibilização, quanto à questão das orientações, nós pedimos às pessoas que tenham um pouquinho mais de paciência. Nós sabemos que, é fato, todos nós estamos muito já saturados dessa pandemia, nós estamos muito cansados de tudo isso, mas também nós fomos muito agredidos com a quantidade de pessoas que nós perdemos, amigos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho. Belém foi a cidade brasileira que perdeu mais médicos, por exemplo, por causa da pandemia. Então, todos nós fomos muito cansados disso. Falta só um pouquinho. A gente sabe que todo mundo está muito agoniado, muito cansado de passar por essa situação, mas falta só um pouquinho. Se nós tivermos um pouquinho mais de paciência, e a gente pede muito isso, com muita ênfase para a população, para que a gente possa, no ano que vem, retomar toda a nossa atividade, voltar à nossa vida normal, ao nosso lazer, à nossa brincadeira, às nossas festas, ao nosso trabalho, que a gente possa circular na rua, sem máscara, andar no transporte público, em tranquilidade. A gente já enfrentou dois anos muito difíceis. Este ano, agora, com vacinação, as coisas começam a melhorar. A nossa expectativa, do ponto de vista sanitário, é que, talvez, dentro de dois ou três meses, a gente esteja com a situação já bem controlada, e que a gente possa ir, paulatinamente, liberando as medidas de prevenção e de cuidados individuais. Então, só falta um pouquinho. A gente pede muito para a população, para que a gente tenha um pouquinho mais de paciência. Nós, agora, recentemente, passamos por um trauma muito grande com relação a essa nova variante, que é a Delta, com a situação, por exemplo, do nosso prefeito, que, mesmo vacinado, mesmo sendo uma pessoa saudável, sem comorbidades, que praticam atividade física, mesmo assim, não é obeso, e, mesmo assim, foi agredido por esta variante, e que teve uma evolução bastante grave. Graças a Deus, está bem, já está em plena recuperação, mas a gente se pergunta, quantas pessoas, no nosso meio, estão vulneráveis a essa agressão dessa variante, porque a gente ainda não sabe exatamente, nós só sabemos que ela é muito mais agressiva e ela é muito mais transmissível. Então, nós não sabemos exatamente qual é o comportamento dela. Nós precisamos bloquear a transmissão dela. E isso a gente só consegue com vacina e com proteção individual. Mas, falta pouco. Nós vamos conseguir superar essa barreira aí, que o mundo inteiro enfrentou. Nós vamos superar agora, até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos estar com isso tudo superado. E o ano que vem será um outro mundo, será uma outra realidade, será um outro cenário para todos nós. É possível que a gente tenha que fazer a terceira dose em todo mundo, mas isso ainda está sendo definido pelo Plano Nacional de Organização e pela própria Organização Mundial de Saúde. Ainda não tem mais fatia. Ainda não tem. O importante também é a gente ver que se você considerar os países ricos ou os países em desenvolvimento, você já tem um grande percentual de população vacinada. Mas, se você considerar a África, você tem só 5% de população vacinada, considerando todos os países da África. Então, não adianta uma parte do mundo estar totalmente vacinada, inclusive com reforço, e a outra parte do mundo não estar vacinada, ou estar só com 5% de população vacinada, porque o vírus vai continuar circulando muito lá e modificando, porque o vírus modifica permanentemente. Então, de repente, lá onde o vírus circula livremente, pode se desenvolver uma cepa nova que venha para cá, para este outro lado desse ano, e crie toda uma situação de novo de pandemia grave. Então, é necessário que a gente avalie tudo isso. Você vai fazer terceira dose em todo mundo, ou só em quem é mais vulnerável, e vai pegar essas vacinas e fazer duas doses, vacinar duas doses todos os países da África. Você vai bloquear mais o vírus do que se você fizer uma super vacinação de um lado e nenhuma do outro lado. Talvez só depois disso, que a gente tiver pelo menos 75% da população mundial vacinada, é que aí a gente vai trabalhar a necessidade de estudar e definir a necessidade de se fazer terceira dose em todo mundo e de se reforçar essa dose normalmente, como é feito com outras vacinas, inclusive da gripe. isso é muito provável que aconteça, mas ainda não tem uma definição.